E você lembra da minha filha Caroline? Essa é a Caroline? Ai meu Deus, eu quase não reconheci Eu peguei ela no colo, como ela cresceu, menina Esse ano ela já vai fazer 13 anos Adolescente Vou fazer 13 anos Eu sou quase uma adolescente Não Eu sou uma adolescente Ai meu Deus Isso quer dizer que agora eu sou tipo adulta Eu posso viver como eu quiser Ninguém mais vai mandar em mim É verdade, a gente podia marcar um dia desses Da Dudinha e a Caroline brincarem Para mãe, eu não sou mais criança Oi, cara de boi Chega de maquiagem rosa e de coraçãozinho Pelo menos por hoje Porque nesse vídeo vamos botar o nosso lado emo pra jogo E eu vou te mostrar como fazer muita maquiagem preta Sombra, gloss, delineador E é claro, um estêncil de estrelinha Porque a gente é muito mal Mas antes de tudo, já dá o seu like aqui embaixo Acho que isso me ajuda muito pro YouTube me indicar pra outras pessoas Ai, mas eu não vou botar Aí você chega lá no final e você diz Dá, mas agora você já dá pra não esquecer, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você acabou de chegar por aqui Tá bom, vou parar de me enrolar e vamos logo Essa receita de cajal indiano adaptada Exige muito cuidado Então pra começar eu vou te mostrar o que não fazer Pra começar, eu fiz tudo em cima de uma mesa com um adesivo plástico, né? E aí eu escolhi copos de vidro pra ficar em volta Olha só, mas que esperteza! Então eu separei um potinho de metal, algodão e azeite de oliva O segundo erro que eu cometi foi aplicar o azeite como se fosse uma salada O que é que eu tô pensando? Tem que estar completamente embebecido de azeite Não pode ter parte seca do algodão E aí eu acendi como se fosse uma vela, né? E coloquei os potinhos em volta e a tampa em cima E aí, gente, foi isso que aconteceu Copo preferido da Ju Quebrou, ele explodiu basicamente E os outros foi por quase E aí a tampa de metal que tava lá em cima, ela caiu na mesa E ficou marcado para todos sempre Pelo menos, ele acumulou essa sombra Que é a fuligem, na verdade, que é a base pro nosso cajal No pote, então... Eeeeee Então eu fiz uma adaptação O máximo segura que eu pude Eu fiz em cima da minha pia Coloquei uma tábua de madeira Uma panela Coloquei o fogo Coloquei uma grade E a tampinha pra eu conseguir captar um pouco mais de fuligem Eu imagino que o óleo de mostarda, ele queime mais devagar Porque elas deixam seis, sete horas ali Com ele acumulando essa fuligem O meu, em meia hora, tinha queimado tudo Mas tudo bem O importante é que deu certo E dessa vez foi bem seguro Bem tranquilo Não teve nenhum acidente Eê, você só tem que cuidar, né? Porque é fogo Lembrando que esse não é um vídeo feito para crianças Se você é criança e por acaso está assistindo esse vídeo Não tenta fazer essa receita em casa, tá? Agora pronto Já esfriou meu potinho E vamos testar o que aconteceu Ele vai ter um pozinho muito suave e aveludado lá em cima E ele é extremamente pigmentado Eu sei que essa receita é estranha Tipo, vou me maquiar com fuligem Mas o cajal é um produto de beleza tradicional da Índia E de algumas outras partes do sul da Ásia Que tem origem há milhares de anos Hoje em dia ele é comercializado de várias formas Industrializado e tudo mais Mas essa maneira de fazer é bem milenar Transmitida de gerações para gerações Só que, como o meu queimou rápido Acumulou muito pouco Essas duas queimazinhas que deu ali Me rendeu esse tiquitito aí Então eu fui lá e fiz de novo Eu já estou experta E dessa vez eu fiz numa tampa de panela Fiz uma vez só E aí me rendeu mais um tanto de colherzinha Olha só Vamos testar com uma sombra preta da Avon Que era a que eu tinha mais perto ali Eu sei que ela não é tão preta mesmo Então vamos admitir que ela está em um pouco de desvantagem Mas eu queria ver mais era a pigmentação A qualidade de esfumar e tudo mais E olha esse preto No primeiro momento que eu passei Ele não ficou tão bonito Mas ele esfuma muito fácil Eu amei! Então eu resolvi fazer um delineado Coloquei um pouquinho de talco Porque eu pensei Ah, esse negócio é super preto Eu preciso ganhar um pouco mais de quantidade Aí eu adicionei álcool Que foi uma decisão péssima Cara, 200 anos fazendo kit de maquiagem Eu continuo tentando misturar álcool com óleo Porque depois eu coloquei uma gota de óleo E os dois não misturaram Óbvio Mas tudo bem Depois o álcool evaporou E ficou só o óleo mesmo Mas vamos focar nesse delineado pretaço Que ficou lindo Ameia, meia, meia Eu tinha na minha casa essa caneta Mas ela já não estava funcionando há um tempão Então eu pensei Cara, eu posso usar ela para alguma coisa Então eu comecei a desmontar tudo Na verdade não precisava Porque essa aqui sou eu pensando no que eu vou fazer Aí eu resolvi pegar um pedaço de plástico Mais grossinho de pasta Olha só, peguei só um quadradinho Ninguém nunca vai reparar E aí para me ajudar a recortar o tamanho de estrela Em vez de desenhar uma estrela Eu peguei um brilhinho de estrela ali Eu sei que ele é minúsculo Eu já testei ele Se fizer desse tamanho Ele não vai ficar no formato de estrela Então é importante que as estrelas Elas fiquem bem pontudas E aí essa sou eu cortando E rasgando ele inteiro, cara Vamos lá Ninguém vai reparar ainda Dessa vez eu deixei redondo Colei uma estrela ali no meio E usei ela como base Ele precisa ficar pontudo E fininho Porque daí na hora que eu coloco no produto E passo na mão Ele expande um pouquinho E fica certinho Aí você tem que ter paciência Pelo menos Vejo pelo lado bom Só tem cinco lados Então corta com calminha E mesmo que fique torto A gente não precisa ser perfeccionista Antes de colar na caneta Eu resolvi testar, né? Então eu passei ali no delineado E... Tumim Ai, ficou tão lindo Eu tô tão feliz Então eu coloquei no álcool, né? A tampinha Mesmo que ela não estivesse soltando tinta Mas só pra garantir Isso aqui no guardanapo Coloquei um pouquinho de cola na ponta E grudei a minha estrelinha Aí eu só encaixei na caneta E pronto Eu cuidei pra eu não fazer a estrelinha tão grande Pra eu conseguir fechar a caneta de novo, né? E aí eu vou fazer várias estrelinhas Usando o quê? O meu cajado Que eu acabei de mostrar pra vocês Como eu fiz Gente, isso é muito viciante Eu amei Algumas saem erradas, né? A gente vai pegando o jeito Tem que estar carregado certo Não pode ter muito Não pode estar faltando de um lado Mas daí a gente pega o jeito Olha essa aqui Olha essa aqui Dá vontade de sair colocando estrelinha em tudo, né? Olha como a Ju ficou bonita Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que estrela Uma coisa que quase toda adolescente tem E eu com 32 anos também É um monte de espinha Então um corretivo sequinho Com boa cobertura É essencial nesse momento A receita é básica Eu vou usar esse pó Da Shiglang Que quebrou Vou colocar um pouquinho ali Vou usar essa base Da Diversa Essa base é bem baratinha Eu comprei na Shopee Por R$17 E ela é muito boa Um pouquinho de pomada De bulbul de neném Que acaba dando uma hidratação, né? E ajuda a cicatrizar E um pouquinho de talco Pra dar um pouco mais de textura Se bem que você pode não fazer com talco também Se você quiser ela um pouco mais fluida Então eu misturei muito bem E quando ela já estava bem cremosa E homogênea Eu adiantei num potinho Olha que textura mais bonita Que ela ficou da vontade de comer Não dá? Ou será que sou só eu que penso isso? Olha que lindo Agora eu resolvi testar em cima de uma tatuagem Que vai que você fez uma tatuagem E não contou pra sua mãe Não faça isso Mas ela vai esconder Olha isso Cadê? E o bom é que você consegue construir camadas Tá vendo? Que depois que eu espalhei Ainda dava pra ver a tatuagem Fiz mais uma de mão E coisa linda Se você trabalha em algum lugar E não pode mostrar tatuagem Sei lá Comissária de bordo O que mais que não pode mostrar tatuagem hoje em dia? Não sei Só sei dessa Nem sei se essa ainda vale Né? Fala sério Mas caso você precise Eu gostei da brincadeira Então eu vou transformar o meu sol numa lua Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar sapatida E aí eu guardei no potinho Bonitinho Mas caso você não tenha potinhos em casa Eu vou te mostrar como fazer em casa Usando uma garrafa e duas tampitas Primeiro eu vou precisar esquentar um estilete E olha que Instagram mais bonito dessa pessoa Tem vídeo de penteado Vídeo de receita Tem vídeo até de moranga Olha isso Pintando o cabelo Tem tanta coisa Que isso? Acho que tá bom, né? Me segue no Instagram Toda semana tem postagem nova Acho que agora já esquentou, né? Eu só preciso fazer o primeiro furo Porque depois eu até consigo ir cortando Essa basezinha O estilete frio É porque é um plástico bem duro mesmo E aí Na parte de baixo Não é que tem a rosca Eu vou amolecer um pouquinho Pra ele conseguir entrar Dentro da tampinha E agora eu vou passar uma super cola ali Vou fechar uma tampinha E aí essa é a base do nosso potinho Agora que secou Eu consigo fechar o outro assim Vai ser um potinho lindo Cabe bastante produto É de rosquear E não vai vazar nada Se você passar cola direitinho, né? E você pode ter de várias cores Esse é mais um truque do que um tutorial Eu admito Mas fica comigo Quer ter um gloss colorido Pra você passar na boca? Um gloss preto bem dark? Gente Não fica tão dark Eu acho lindíssimo o gloss preto Inclusive É bem simples É só você passar um pouco de lápis preto na mão Um gloss transparente E misturar os dois Esse meu ele é bem firminho Então no começo ele custou a misturar Mas depois ele cedeu E aí eu apliquei na boca O legal é que depois que o gloss sai A boca ela fica avermelhada Sério É muito bom E também você consegue fazer com várias outras coisas, né? Misturar um pouco de batom também Pra dar um contraste E aí eu gosto de passar um vermelhinho Na parte de dentro da boca Porque fica muito bonito Olha isso Eu amei Ah, mas eu quero ter um gloss pronto Pra chamar de meu Então tá Vamos fazer um gloss preto seu Então eu vou usar um pouquinho de sombra Bem pouquinho o que precisa, sabe? Já vou dar uma amassadinha Pra ele não ficar com partículas grandes Esse glossinho Belezura Eu paguei 6 reais na esquina da minha casa Nem acreditei Eu vou adicionar um pouquinho de sombra nele E vou misturar, mano Mano, é isso Mas olha só a coisa linda Não foi fácil demais? Esse vídeo tem de tudo Tem receita muito difícil Tem receita muito fácil Tem truque E esse glossinho, olha só Vamos passar na boca pra vocês verem Ficou muito bom Com uma textura incrível Eu amei E se você não gosta de gloss preto Achou muito inusitado Você pode fazer com qualquer outra cor de sombra Tá passando pra ver se você deu o like lá Quando eu pedi no começo do vídeo E você se inscreveu no canal Se você acabou de chegar Ai, meu coração Tô tão feliz com você Xuxucinho lindo Espero que você tenha gostado desse vídeo Tanto quanto eu gostei de gravar Um beijo enorme E tchau Tchau Excito Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma